Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer falou nesta tarde sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O presidente ressaltou que a denúncia não tem fundamento jurídico e foi feita com base em ilações, ou seja, suposições. O repórter Ney Pereira acompanhou e nós vamos conversar ao vivo com ele. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, o presidente Michel Temer estava acompanhado de muitos deputados, senadores e também ministros nessa declaração que foi feita ali no Salão Leste aqui do Palácio do Planalto. Depois de agradecer aos parlamentares, o presidente ressaltou que não se tratava de um pronunciamento e sim de uma declaração esclarecedora sobre a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que ele, o presidente Michel Temer, teria cometido crime de corrupção passiva. O presidente disse que a denúncia foi feita com base em ilações, ou seja, em suposições. Michel Temer afirmou ainda que não se preocupa com a questão jurídica, já que, segundo ele, a denúncia não possui fundamento. O presidente ressaltou ainda que não existem provas contra ele e que vai defender a instituição Presidência da República e também a sua honra pessoal. A denúncia é uma ficção. Tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso e não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. As regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. O presidente Michel Temer citou ainda a sua experiência de mais de 40 anos na advocacia e disse que as declarações foram feitas em respeito ao judiciário e também ao povo brasileiro. Tenho honra de ser presidente, especialmente, não porque sou presidente apenas hoje, mas é pelos avanços que o meu governo praticou. E não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil para gerar crescimento e emprego. Para continuar as reformas fundamentais, como a trabalhista, a previdenciária, como já fizemos com o teto de gastos, como já fizemos com o ensino médio, como já fizemos com as estatais, como já fizemos com o petróleo. Portanto, eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. Esta é a última semana para sacar o abono salarial ano base 2015. O benefício pode ser retirado nas agências da Caixa e Banco do Brasil até esta sexta-feira, dia 30. Segundo o Ministério do Trabalho, até o final da manhã de ontem, cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros ainda não tinham sacado o dinheiro e o valor total disponível era de mais de 1 bilhão de reais. O valor do abono salarial pago a cada pessoa varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo que essa pessoa trabalhou formalmente em 2015. Os trabalhadores da iniciativa privada devem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, os servidores públicos no Banco do Brasil. Basta apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. Tem direito ao abono salarial ano base de 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente em 2015 por pelo menos um mês, recebendo até 2 salários mínimos e teve as suas informações informadas corretamente pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Mais informações sobre o abono salarial na página do Ministério do Trabalho na internet, o endereço é www.trabalho.gov.br ou ainda na central de atendimento Alô Trabalho, o número é 158. Essa sexta-feira também é o último dia para fazer o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2017, eles devem se apresentar à junta militar mais próxima da residência, com um documento de identificação, duas fotos 3x4 recentes e um comprovante de residência. Anualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil jovens se alistam para o serviço militar obrigatório e cerca de 100 mil são incorporados às forças armadas. Mas agora, cerca de 300 mil ainda não se apresentaram. Esse ano também, o alistamento pode ser feito pela internet na maioria dos estados brasileiros. Mais informações então no site do alistamento militar na internet, o endereço é alistamento.eb.mil.br. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para 18,9% e atinge quase um em cada cinco brasileiros. Para combater esse mal, o governo autorizou a produção e a venda de medicamentos com substâncias que inibem o apetite. Mas atenção, o consumo desses remédios só pode ser feito com acompanhamento médico. Quem luta para perder peso sabe que não é uma tarefa fácil. Thaís sofreu por muitos anos até tomar a decisão de procurar ajuda profissional. Eu me vi no fundo do poço mesmo, desmotivada. Aí já tinha tentado fazer toda a dieta que você pensar, dieta da lua, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E mesmo assim eu não conseguia ter resposta objetiva, né? E aí foi quando eu resolvi procurar um endocrinologista, um especialista para poder ver se me ajudava. Pesando 97 quilos e com 1,65 metros de altura, na época ouviu do médico que precisava mudar os hábitos. Quando eu cheguei no consultório do doutor, foi um banho de água fria, né? Porque eu pensava assim, ah, eu vou chegar lá, ele vai me passar um remédio, eu vou fazer uma baliátrica e vai resolver a minha vida. E não é bem assim. Você passa por todo um processo, mudança de vida, exercícios físicos, né? O caso de Thaís não é exceção. A obesidade já é epidemia no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou em 60%, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42% para mais de 53% no período. Para ajudar no combate à obesidade, uma lei sancionada recentemente autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias que inibem o apetite e antes eram proibidas no país. A ideia é aumentar as opções de tratamento para pacientes que sofrem dessa doença crônica. A lei também obriga que esses medicamentos façam parte da classificação tarja preta, ou seja, só podem ser vendidos nas farmácias mediante retenção de receita médica da cor azul. O endocrinologista Márcio concorda com os benefícios dos inibidores de apetite, mas alerta. Esses medicamentos devem ser usados apenas com orientação de especialistas. Hoje, como eu já falei, temos três drogas para o tratamento da obesidade, que é a sibutramina, o orlistate e o liraglutido. Muitos pacientes não possuem uma resposta a esses fármacos e muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem opção terapêutica. Então, eu acho que existe espaço para os anfetamínicos numa prescrição ética na mão do especialista. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho